E aí galera, beleza? Chades aqui. Pessoal, fazendo um vídeo que tem muito tempo que eu não faço, na verdade. Acho que o meu último vídeo foi um pedaço que eu postei da mini stream de domingo, ou alguma coisa assim. E eu resolvi fazer o gameplay de... como foi? De engenheiro que eu tinha combinado pro pessoal. Muita gente pediu AK9, mas eu não tenho ela, então eu não tenho como fazer o vídeo em si. Aí eu peguei um cara que fez uma da UMP e resolvi jogar com ela, pra ver se vinga. Ah, morre jovem. Vamos lá. Dessa vez eu resolvi também botar o webcam, pessoal. Ah, sai de mim, filha da puta. Tem aqui. Dessa vez eu resolvi botar o webcam também agora, galera. Acho que é uma... Me lembra mais a minha stream também. Ah, tinha outro cara. Nossa. Nossa, velho. A sala tava cheia quando começou, mano. O pessoal tem um PC pior do mundo, velho. É foda. Ai, vamos. Galera, vem dar um feedback pra mim também, no... Do som, no... Nos comentários do YouTube, pra eu saber se vocês estão curtindo e tal. As paradas. Olha o cara, os caras mais perdidos do que o demolidor de fone, velho. Vai, Guizinho. Guizinho avança. Ele e o Samfisher. Samfisher na frente. Dando uma escoltada, ainda reparando ali nas coisas, já tem que tá vendo. Viram já que não é no Bomb Site 2. Guizinho ainda tá parando pra dar uma olhada lá. Mesmo faltando 25 segundos agora pra bomba explodir. Sam e Gui. Dois de janeiros, pelo menos eles têm um defuso rápido. Sam indo na frente, já ouviu a bomba. 2x4. Vai dar uma olhada ali no Bomb. Deu de cara, não reparou. Caiu de novo. Meu Deus do céu, jovem. Guizinho nas trocações, ensando ali com o cara que não sabe nem o que tá fazendo. Olha o Guizinho paradão, velho. Vocês veem aqui o ápice de jogador que é o Guizinho 157. Simplesmente a inovação do Warface brasileiro. Nada mais a declarar sobre o Guizinho 157. De qualquer jeito, galera. Voltando aqui ao nosso games. A gente tem algumas coisas pra conversar. Eu e os meus escritores aí. A galera tá... Tá bem sumida dos 10 streams, na verdade, cara. Então eu tô tomando as minhas decisões aí na vida. Eu tava querendo fazer mais streams de Warface. De novo. Nossa. Eu queria fazer mais um single-office, galera. Eu não consigo, porque... Toda vez que eu faço, eu não tenho ninguém pra assistir mais, cara. O pessoal sumiu das lives, saco. Dá uma desanimada. Olha, tem um nerd lá. Tomou. Vamos, guys. Sobe aí. Opa, tem um cara ali. Tem um cara embaixo. Nossa, eu tô mais cego aqui. Eu me gostei que você tá aqui. Caiu, filho da puta. Ai, nerd. Maldito. O cara caiu dali. Filho da puta. Vai, Guizinho. Faz teu nome. E o Jack Robert. O Jack Robert é do meu clã aí, velho. Aí, ó. Jack, é nóis. Salve pra você, amigo. Indo aqui. Jack. Guizinho levou. Olha o cara marcando ali. Vamos ver se o Jack... O Jack tá falando pro amigo dele. Eita. Guizinho é muito sortudo, velho. Olha o Jack. Nossa. Vai que vai, galera. Vai que vai. Voltando aqui agora, é um a um, hein, clã. Um a um, o bagulho é louco. Vamos pra trocação aqui agora. Já estão tentando se posicionar corretamente aí no games. E passando. Vamos lá. Vamos ver se eu pego... Ah, é sério que isso aqui tem... Não sabia que aquilo ali voltava. Sabia, cara? Até hoje eu não soube daqui. Morreu. Morreu. Opa. Sai daqui. Sai daqui. Isso. Nada tem a não, meu amigo. Ah, ainda dei muito dano no cara ainda. Vai, galerinha. Daí de cima. Dá uma olhada. Já caiu todo mundo. Vai, Samfish. O que é isso, cara? Vai, Guizinho. Faz teu nome agora, moleque. Faz teu nome. Faz o que tu não conseguiu fazer no primeiro round, moleque. Que não vai ficar parado. Espera. Porra. Tá. Jack Robot aqui. Acompanhando o meu clã. Vamos lá, galerinha. Tinha chato esse caralho. Tinha chato esse é nóis ali, ó. Jack Robot. Vamos lá. Isso dói muito. Ih, deu de cara. Tomou. Porra, Jack. O cara já não defuso ali. Não. E o Guizinho? Vai, Guizinho. Porra. Mostra teu conhecimento, cara. Vamos lá, Guizinho. Guizinho 5, 7. Partiu. Papapá. 1, 2, 3. Partiu. Guizinho correndo. Entrando ali agora. Chegando ali. Vai fazendo aproximação aqui pelo meio do mapa. Achando... Ele tá com... Muito silencioso aí, velho. Deu de cara e olhou. Nem verificou. Ele não precisa. O Guizinho, ele acha que ele tá jogando Metal Gear com aquela bandana lá do Invisível, velho. É assim que funciona a vida do Guizinho, velho. Ele arregaça o mundo. Mas vamos lá. Não temos por que não... Não trabalhar forte nos esquemas. Vral. Nossa, de novo. Cara, eu vou vir pra cá e não vai ter ninguém, tá ligado? Opa. Já desvi. Já tem outro cara lá pra trás. Vem cá, dá o pé aqui, jovem. Rápido. Dá o pé rápido, jovem. Isso aí. Só o primeiro. Se ele atirar, ele te atira. Ah, não vi o cara aqui. Dá, roubei. Roubei não, no caso. Me roubaram. Vamos lá. Falta o Wargames. Ah, não precisa, né, clã? Não precisa. Não precisa nem me abrir... Tipo, correr do outro lado do mapa. Foda-se. Meu time carrega pra mim. Vamos lá, galera. Não carrega aí. Vai, Guizinho. Vamos comprar um Guizinho aqui agora. Vamos ver a sapiência do Guizinho 157. Melhor jogador de Warface do Brasil. E aí? Vamos lá, Guizinho. Vamos lá. Isso, bem. Bela clay. Bela clay. Essa clay? Essa clay? Puta, vamos fazer uma... Ideia da clay. Vamos supor que eu sou o cara de Blackfoot. Eu entro aqui agora. O que que eu olho? Uma clay. Vamos supor que eu subo por aqui aqui agora, ó. Eu subo aqui assim, ó. 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 Uma clay. A clay fenomenal. A melhor clay do Brasil. Vamos lá. Partindo aqui agora. Malone ali sozinho no Bombsite 2, velho. Eu tô tentando chegar pra ir com ele aqui. Hum... Caguei no palco. Cara, tá aqui. Tá aqui que eu sei. Eu vi o cara correndo ainda, velho. Ah, é o iPhone do meu clã também. Que da hora. Toma-te. Não, tô sentado. Tinha ativado. Já falava. Toma-te. Ai. Mano do céu. De Xtreme 21. Tá dando verify. Vamos pegar quem tá entrando aqui pelo meio. Vamos olhar ali no meu corpo. Ficar de pack. Não, vai rolar. Vamos olhar acompanhar meu clã. De Jack Robot. Olha, o Xtreme já foi ali pelo meio. Eu consegui pescar o arco lá no outro canto. O Xtreme já deu. De quando é o Baiano 12. Veio correndo pra cima. Silas e o Jack estão ali. Sabem que o cara tá no meio. Pelo menos eu acho que eles sabem. Se o pau o cara vai entrar aqui por trás e vai matar todo mundo. Não precisou, na verdade. Venceu a rodada. Alec desarmou. Baianinho tomou ali. Na verdade, Boninha tomou ali subindo. E o Baianinho tava na corredura ali. Só no vá, 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 vá. Ele perdeu. Vou jogar uma granada aqui pro sniper não vim. Mano, eu sou o pior jogador de UMP do Brasil, velho. De longe. Perdi o melhor rush do Brasil. Vai, Xtreme. Vai, Xtreme. Ih, você morreu na faca, velho. Tava tentando chegar nele, nem consegui. Olha o Guizinho. Guizinho e Sam Fisher ali. A dupla dinâmica. Guizinho e Sam Fisher. A dupla dinâmica. O Cidra já tá no bomb site, velho. Olha o Sam Fisher ali, mano. O cara é pro parkour, velho. Parkour foi. Chegou no bomb. Olha o bagulho. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Meu, meu, que o frente tá torto aqui, velho. Pera aí. Pronto, agora. Apastar um pouco aqui. É nóis. Ai, vamos lá. O pessoal aqui só... O Guizinho. Guizinho na sapiência ali. E Sam Fisher já dando a olhada ali. Ver as pessoas vindo ali do meio. Ih, mano. O cara que vira esse. Aí deu ruim, Sam Fisher. Deu ruim. Já tá ruim do resto. Jogou uma granada. Boa granada. Era uma flash. Já não foi tão boa, né? Tem uma clay ali na bomba. Olha a posição do Guizinho, moleque. Guizinho inovando como sempre. Guizinho, você é um puta inovador. Ih, morreu dois. Mas deu uma... Nossa, tinha muita gente. Ai, caralho. Tinha gente pra porra, moleque. 3x3, galera. O jogo tá tenso. O jogo tá tenso. Eu tô com essa UMP que eu não gosto dela nem um pouco. Tá foda. Vamos lá. Bagulho é louco. Bagulho é louco. Tio, bagulho é 13. Vai que vai. Bagulho é 13. Já dei a volta, né, tio? Nossa. Ai, eu morreu. Nada do tema, guys. Xadão. Vamos, o cara... Quando eu limpo um bomba, o cara planta no outro. Mas tá... Ai, eu vi. Eu vi, mas não ouvi. War Games 51, meu amigo. De novo. Nossa, acho que tem um cara do meu lado. Brawl. Ih, olha o Melanie. Olha o Melanie na marotagem. Sam Fisher ali. Meu Deus. Melanie que salvou o Sam Fisher ainda. Mas vai que vai. Parece eu jogando. Bagulho é louco. O pessoal indo pra cima. Só tem o War Games ali. O meu assassino. Vai, galera. Vim com o Xadão, porra. Olha ali. Deu de cara com ele, mas não fez nada. Ah, tem. Mas Sam Fisher já pegou os naiperas ali, ó. Ele vai provar que ele é a lei. Se liga. Tá marcando a base. Malone tá indo ali, ó. Isso, o resto do Xadão... Ah, acabou. Nossa, o Sam Fisher atirando no nada ali. Jack Robot marcando a bomba. Malone... Ih, deu de cara, mas não deu. Ele pulou. Deve ter visto ainda. Virou o mouse de volta. Too late, brah. Onde que vai? 4x3, galera. Viradinha, viradinha. Que tava 1x0 pros caras. Porra, todo mundo correndo pelos pontos. Olha, o Sam Fisher tá meionando nos pontos ali, ó. Vamos lá. Vamos verificada aqui. Joguei a clay da destruição. Ali tá safe. Ninguém ali em cima. Ah, vou largar uma... Uma mima aqui, velho. Sai de mim, porra. Deixa eu ir pra cá. O pessoal deve ter dado o rush da vida louca lá pela caixa. Caixa não, né? Pela de cheira. Ih, mano. Começando a treta. Ih, mano. Meu time tá tomando wipe. Nossa. Que mais cego que o Batman. Depois de ter o olho furado. Aí. O cara tá chegando ali. Isso. Boa, jovem. Ah, granada. Hum, foi uma crywall. Filha da puta. Levanta, chadão. Levanta, chadão. Nossa, desanima tanto. Eu não me incomodo cair no chão, cara. Me incomodo não levantar. Ah, legal. Obrigado. A cara defuso. Tomei nada de dano do mcrywall e cai no chão. Não fiz nada, velho. Ah, que raiva, cara. Ah, que raiva. Minha raiva, velho. Minha raiva é insana. Vamos que vamos. Vamos, clan. Vamos, clan. Vou dar uma caçadinha aqui no cara. Vou plantar. Tô nem aí. Partiu o Brasil. Galera, deixa a opinião de vocês aí no chat depois. Vocês acham um minuto muito tempo? Porque eu acho muito tempo. Acho, tipo, completamente desnecessário. Isso aí, um minuto. Mano, tem mais Claymore aqui que... Ah, cadê o resto da galera? Tinha cara ali. Tinha cara do Tu quanto era buraco, velho. Eu achei que ia ser safe pra me esconder dele ali. Isso, o cara... Jack, velho. Me resta, né, mano? Olha o cara, pô. Ele correu o pessoal de todo mundo. Vai, Malone. Galera, confio em vocês. Olha, já vi de novo aquela bomba. Aquela coisa bem no meio do bomba. Hum, o cara lá em cima agora. Guizinho e Malone. Sete. Seis. Vai, Malone. Qual é o teu nome? Voou. Vral. É round. Porra. Cinco a quatro. Caralho. Boom. Boom. Tudo no branco aqui ainda. Boom. 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 Plante a bomba. Vamos, guys. Plante a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos lá. Os caras vão vir olhar pra cá de novo. Os caras estão lá na base ainda, naquela enroladinha. Opa. Rivero Chadão é um heróis porra. Que eu aprendi a não curada, né? Dê de cara com o jovem. é o filho caiu duas vezes não filho não, filho não, filho não, filho não tá assim não, filho filho não deu uma volta, mano, o teu clã ali, opa, viveu de chadão, heróis porra vou tentar ficar viva aqui O cara errou o tiro em mim ali. Vem pra fire aqui, mas não rolou mais. Eu tava indo pra lá, mano. Dá uma balonetada ali. Só no FAA! 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 Porra. Aí, ó. Não fiquei em primeiro. Pelo menos, né, mano? Galera, eu tô muito ruim na face. Nossa, fui jogar na stream esses dias. Meu Deus do céu. Isso que dá, galera. Fica muito pouco tempo sem jogar. O competitivo adverte. Jogar pouco tempo faz mal à saúde. Do seu personagem. Eu acho. Qualquer jeito aqui, ó. Primeirão. Pá, pá, pá. Tô horrível pra cacete. A UMP é legal. Eu gostei dela até. Eu já tinha jogado com ela, né? Ela é legal. Não me agrada muito pra, tipo, pro dia a dia. Eu realmente não ia gostar dela. Eu não acho o fire rate dela muito alto. Ela tem pouca bala e atira mais devagar. Apesar do dano ser alto, eu não... Sei lá, não consegue me agradar, não. Pelo menos não é o meu estilo de jogo. A maneira que eu levo o Warface... Opa! Mira rápido, hein? A maneira que eu levo... Cabo o suporte de SMG, graças a Deus, velho. Finalmente vai liberar essa porra. A maneira que eu levo o... O Warface, galera, é muito por... Dano por segundo. É... Então, como eu não gosto muito da maneira que funciona headshot no jogo e tal. Apesar de ser super eficiente. Eu acabo lhe dando mais com dano por segundo. Então eu pego uma arma, tipo... Dano 85... Cadência 680 ali, como é a UMP. Ou pega a CM8, que tem cadência 780 e dano 78. Eu prefiro jogar com ela. Fora que ela tem mais bala e tal. Então... Ela atira mais rápido e ela dá um pouco menos de dano. Mas se tu somar o dano por segundo dela, é maior do que o da UMP. Então, é a maneira que eu prefiro jogar o jogo. Chades da clan. Vamos convidar o Sam Fisher aí, lenda brasileira. Puta, mano. Babaca, tio. Caralho. Bem, galera. É isso. Pessoal, deixa aí a arma que vocês querem que eu jogue de novo no próximo vídeo. No caso, amanhã. Desculpa os dois vídeos que eu não consegui fazer ontem. Estava meio ocupado. Essas aqui são as armas que eu tenho, pessoal. Eu acho que eu ainda não fiz vídeo de MK14. Se pá, eu faço de MK14. É isso aí, galera. Deixem aí as recomendações de vocês. Um grande abraço. Falou. Inscreva-se. Oh. Tchau.